Um juiz aposentado de Porto Alegre, acusado de matar a tiros a companheira, vai continuar preso preventivamente. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Por determinação da Justiça Gaúcha, o juiz está preso desde julho de 2014. No STJ, a defesa alegou falta de fundamentação da prisão preventiva, demora na condução do processo e necessidade da prisão domiciliar para tratamento de saúde do magistrado. Mas, na quinta turma, o relator do pedido, ministro Joel Parcionic, ressaltou que a análise desse caso é complexa e tem levado mais tempo para ser concluída por causa de pedidos apresentados pela própria defesa, como a realização de perícias. Por isso, de acordo com o ministro, não há ilegalidade no processo e a prisão preventiva será mantida. Legenda Adriana Zanotto